A gente conversa com Romulo e Rafaela do Harô, eles ganharam o primeiro lugar no Bar Botec Companhia desse ano. Romulo, sua sensação? A sensação é maravilhosa, né? A gente participa de um evento grande desse e ainda mais com o primeiro lugar, a gente fica muito satisfeito. Rafaela, que expectativa você tem agora com a responsabilidade de ter o melhor cardápio da cidade? Olha, foi desafiador, porque a gente participou, todos os concorrentes foram maravilhosos. Esse ano a gente teve pratos muito bem elaborados e ganhar o primeiro lugar realmente foi uma surpresa. Então a gente fica muito feliz em poder representar a nossa cidade esse ano. É nosso segundo ano e foi realmente assim, a gente fica sem palavras.